Meu nome é Moisés Elias, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. A primeira coisa que você vai ter que fazer aí é baixar o aplicativo do parceiro iFood. Se você não sabe como fazer isso, é só você ir no seu Play Store, ou o aplicativo de onde baixar e fazer download de aplicativo, e escrever parceiro iFood. Automaticamente vai aparecer isso daqui, ó. É só clicar em instalar, o meu já está instalado, tá vendo? Beleza. Baixou o aplicativo parceiro iFood, você vai lá. Ao chegar aqui, eu já tenho minha conta instalada no parceiro iFood. Porém, o teu não vai estar logado. Você vai ter que logar usando a sua conta, isso mesmo. A conta que você usa aí no parceiro iFood, certo? Que é o teu e-mail e tua senha. Ao logar, vai vir para essa página aqui, ó. O desempenho financeiro, a quantidade de vendas. Aí, aqui embaixo, ó. Está vendo esse quadradinho? É o cardápio. É só clicar nele, que aparece duas opções. Cardápio digital e cardápio de entrega. O que acontece? Quando a pessoa vai lá no celular, no iFood, e pesquisa o cardápio, é esse daqui de cima. Esse digital é para você mandar pelo WhatsApp para as pessoas, está vendo? Para compartilhar. Porém, esse daqui é o mais importante. Esse cardápio é a prioridade do teu negócio, pessoal. Tem que tomar bastante cuidado para caprichar aqui, porque a visão aqui é uma coisa que vai fazer você vender mais, atrair mais clientes, tá bom? Beleza. É só clicar aqui nessa opção cardápio de entrega. Essa parte de vocês vai estar toda em branco. Porém, a minha já está no meu cardápio adicionado. Mas, beleza. Vamos lá. Eu vou pôr nova categoria. É só clicar aqui, que você vai ter a opção de colocar nova categoria. Para mim, aqui, aparece itens principais. Eu vou clicar. E eu vou colocar qual é o nome da minha categoria. Aí, pessoal, é de acordo com o seu estabelecimento, de acordo com o seu comércio. Se você tem 24 horas, você coloca aí o nome do 24 horas, coloca bebidas, a categoria. No meu caso, é restaurante. No meu caso, é marmitex. O que eu vou colocar? Vou colocar refeições. Refeições número 1. Porque eu já tenho esse nome de categoria. Senão, vai dar erro. Coloquei refeições número 1. Clica em adicionar categoria. Está vendo a refeição que eu tenho aqui? Refeições. Ela está aqui em cima agora. Refeições número 1. Quando vocês colocarem, vai aparecer só a primeira categoria. Está vendo? Como é que faz para adicionar as coisas agora dentro dessas refeições? É bem simples, pessoal. Basta vir aqui nesses três pontinhos. Está vendo? Clicar. E aqui embaixo, adicionar item. Eu clico em adicionar item. Beleza. Aqui que é o ponto chave, pessoal. Presta bem atenção. Se você já está gostando desse vídeo até aqui, já deixa o seu gostei. Está bom? Aqui. Nome do prato. Qual vai ser o prato que eu vou colocar? Vamos supor que eu vou colocar meu prato. Bife de vaca. Certo. Coloquei o nome do prato. Bife de vaca. A descrição. A descrição. Tudo que vai acompanhar o prato. O nome do prato, geralmente, como é restaurante, coloquei o nome da mistura. Que é o que vai atrair mais as pessoas. Aí, aqui, eu coloco todos os tipos que vai. Que é arroz. Eu gosto de ir colocando mais, assim, que atrai mais as pessoas. Feijão. Mais batata. Frita. Mais macarronada. Macarrão. E mais salada. Não vou pôr muita coisa, não, pessoal, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Para o vídeo não ficar muito longo. Aqui, bife de vaca. Está vendo o nome do prato principal? Aqui embaixo, o valor. O valor que você vai colocar aí para vender. No meu caso, eu vou colocar R$15. Beleza? Aqui, eu consigo selecionar o tamanho. Se ele é para uma pessoa só, para duas ou para três pessoas. No meu caso, é para uma pessoa. Mas, essa parte aqui, como eu vendo o Marmitex, eu não gosto de colocar, entendeu? Eu prefiro deixar em branco. Mas, se eu quiser colocar em individual, automaticamente vai aparecer para quem estiver pesquisando no iFood. É individual. Beleza. Vou deixar em individual. Aqui, pessoal, opção de adicionar foto. Essa foto é uma opção que você vai ter. Eu, sinceridade, eu não coloco. Tá bom? Mas, é bem simples. É só você buscar na internet aí uma foto da refeição de um prato relacionado a bife de vaca. Ou, se não, do teu comércio, o teu ramo. Ou tirar foto do seu próprio produto e colocar aqui. Tá bom? Beleza. Outra, agora, parte importante. Complementos. Pessoal, presta bem atenção nessa parte. Ao clicar em complementos, o meu produto vai ter complemento? Não tem complemento? Ou sim, tem complemento? Eu indico você sempre colocar complemento, pessoal. O complemento é o ponto chave de você ganhar mais dinheiro na hora de você estar fazendo a sua venda pelo iFood. Ao clicar em complemento, como adicionar o grupo de complemento é bem simples. Eu clico aqui nessa bolinha e depois eu clico aqui, adicionar grupo de complementos. Ao clicar, eu coloco obrigatório ou opcional. É bom, pessoal, você colocar obrigatório. Por quê? Porque a pessoa é obrigada a clicar, mesmo se ela quer ou se ela não quer. Por exemplo, eu pus obrigatório. A quantidade eu vou colocar de 1 a 2. Beleza? O nome eu vou colocar adicionar. Então, o nome do meu complemento vai ser adicionar. Fiz tudo esse passo, eu ponho aqui embaixo, adicionar ao grupo. Aqui já está na parte adicionar que eu criei, está vendo? O que eu vou fazer para adicionar as coisas dentro agora? Eu venho aqui, nessa setinha aqui, esses três pontinhos, está vendo? Então, clico e ponho adicionar itens. Aqui no adicionar, eu vou colocar o que eu quero colocar. Eu quero pôr aqui, por exemplo, na minha Mermitex, ovo frito. Eu venho, escrevo ovo frito. Aqui na descrição eu posso deixar em branco ou eu posso colocar mal passado. E depois eu vou fazer outra opção, colocar no ponto. Beleza? Eu gosto de deixar a descrição, eu deixo em branco. Por quê? Já está escrito ovo frito, entendeu? Então, a pessoa já vai saber o que é. Não precisa me descrever certinho o que é essa opção. E o preço, esse preço aqui, pessoal, não é o preço da refeição. É o preço da adição a mais que você vai colocar. No caso meu, eu vou colocar aqui R$2,00. Que é o preço do ovo frito a mais. E venho aqui e salvar itens. Ao salvar item, pessoal, na hora que a pessoa for lá selecionar o iFood lá e entrar no seu complemento, vai aparecer aqui adicionar itens. Aí tem a opção da pessoa colocar o ovo. Depois, no final desse vídeo, eu vou entrar no iFood e vou mostrar para você na prática como é que ficou, tá bom? Certinho? Agora eu vou vir aqui na classificação. Essa classificação aqui, você vai selecionar se o teu for de acordo com isso daqui. Se é vegetariano, se é vegano, orgânico. Se for, você vai selecionando, tá vendo? Como o meu não é nada fitness, eu não vou selecionar nada. Eu vou pular para a disponibilidade. Essa disponibilidade, que vai ser também o horário que vai estar funcionando o teu restaurante ou o seu comércio. Sempre ele é disponível ou geralmente disponível em dias e horário específico. Vai ser essa de baixo, pessoal. Aqui, tem os dias da semana. Que é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. No meu caso aqui, eu vou deixar só dia de sábado. Esse aqui é um exemplo para mostrar para vocês. Coloquei dia de sábado e o horário de funcionamento, eu escolho o que eu quiser. Se eu quiser colocar, por exemplo, das oito horas da manhã. Esse horário de funcionamento, pessoal, não é o horário que vai estar aberto o iFood. É o horário que vai aparecer o cardápio, entendeu? Porque, por exemplo, você pode pôr ele oito horas da manhã, que é o horário que vai aparecer, e ele se encerrar às três horas da tarde, que é às quinze horas. Por quê, pessoal? Enquanto das oito da manhã, a pessoa vai ter acesso até o cardápio. Se ela pesquisar aí na internet, no iFood, e entrar no teu restaurante, ela já vai ver o que vai ter para hoje, no caso, certo? No meu caso, coloquei das oito às quinze horas. Como eu estou gravando esse vídeo dez e cinquenta e seis da noite, está vendo aqui, 10h56 da noite, eu vou mudar o horário aqui. Eu vou colocar disponível até 11h59, está vendo? Por quê? Para mim ter a opção de mostrar para vocês como é que ficou na prática esse meu cardápio. Beleza? Ao colocar das oito às vinte e três e cinquenta e nove, eu ponho aqui embaixo adicionar item, está vendo? Prontinho, pessoal. A refeição um já está pronta. Aqui embaixo, está vendo que já está ativado. E aqui, tem um lugar, se eu quiser editar, é só clicar aqui nesse lápis, que eu consigo editar item por item. Só eu ir lá e ir editando. E consigo adicionar mais grupo também, mais grupo de complemento, adicionar mais as coisas. Esse grupo de complemento, pessoal, você também pode colocar assim, obrigatório. Aí aqui, você pode colocar depois, seguir o passo a passo e colocar. Se você vai querer talheres ou não, beleza? No meu caso, eu não vou colocar. O vídeo não ficar muito longo, mas beleza. Agora, pessoal, como já está tudo prontinho aqui, a minha parte do cardápio, eu vou lá no iFood agora e mostrar para você como é que ficou, tá bom? Pessoal, eu já estou aqui no iFood, beleza? E aqui, pessoal, eu vou selecionar o restaurante aqui, que é a Marmitex. Marmitex, vovó Célia. Aqui, para mim, pessoal, está disponível que está fechado, porque na configuração do iFood, eu deixei fechado, que é aberto até 2 horas da tarde. Porém, o cardápio meu, ele está disponível até as 23h59. Então, vai estar aparecendo aqui. Ao clicar, aparece aqui a refeição 1, tá vendo? Essa refeição 1 é que eu acabei de fazer agora. O que acontece, pessoal? Eu deixei um errinho aqui para vocês aprenderem mesmo, tá vendo? Tá vendo aqui a refeição 1 a partir de R$17. Lá, eu coloquei que era R$15. Olha o erro que aconteceu, pessoal. Eu vou te explicar. Ao clicar aqui na opção que eu quero, por exemplo, a pessoa vai comprar aqui, bife de vaca, certo? Ao clicar aqui, automaticamente, aparece o ovo frito adicionado. Tá vendo? Não tem opção da pessoa não querer ovo. Então, se ela não selecionar o ovo, vai dar errado. Então, o que faltou para eu fazer nesse vídeo, pessoal? O que eu vou fazer agora é ir lá no cardápio, editar o cardápio, o complemento meu, eu vou ter que adicionar outro complemento aqui, ó. Tá vendo? Tem o ovo frito. Aí, eu vou ter que colocar mais itens que é sem ovo frito. Ou, não quero ovo frito. Por quê, pessoal? Para dar certo da pessoa pagar só os R$15 se ela não quiser ovo. Aí, aqui, eu deixo R$0 apenas, tá vendo? E põe salvar itens. Ao salvar item, automaticamente, agora, na hora que eu fechar o iFood e abrir novamente, porque eu tenho que fechar ele e abrir novamente para ele atualizar, vai ter opção lá a partir de R$15. Quer ver, ó? Agora vai aparecer a opção a partir de R$15. Tá vendo, ó? A partir de R$15. Aí, a pessoa consegue entrar aqui. Se ela quiser o ovo frito, ela coloca aqui. Se ela quiser dois ovos, ela seleciona aqui. Se ela não quiser o ovo frito, ela seleciona aqui, ó. Que ela não quer o ovo frito. E, automaticamente, tem a opção dela adicionar. Ao clicar adicionar, como tá fechado o restaurante, não vai ter como efetivar a venda. Mas, você viu que bonito que ficou? Apareceu certinho arroz, feijão, batata frita, macarrão, salada. E mais opção de ovo frito, se ela quer ou não. Aí, tem a opção de colocar talheres, colocar sobremesa, refrigerante. Aquela parte de adicionar, você pode adicionar várias coisas. Que isso faz com que a pessoa acabe comprando mais as coisas. Tá vendo o ovo frito aqui? Às vezes, muita pessoa acaba pegando o ovo frito, porque já apareceu essa opção aqui, ó. E fica mais fácil de você estar vendendo. Entendeu, pessoal? Que como é fácil de mexer pelo cardápio, no aplicativo do celular. Então, pessoal, se você for mexer no aplicativo do computador, é muito mais burocrático. No celular, você consegue, em qualquer hora, entrar, editar. Se quiser tirar alguma coisa, tirou. Toda vez que você mexer, você vem e põe salvar. Por quê, pessoal? Porque no celular é mais prático. O lugar que você estiver, você consegue fazer, mexer. É bem simples. Pessoal, o vídeo ficou um pouquinho longo. Mas, espero que foi bem detalhado. Espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, que é o Moisés Elias Pro, o teu canal de tecnologia e educação. Para toda vez que tiver algum vídeo novo relacionado à tecnologia ou educação, você ser o primeiro a ser notificado aí também, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui e, com certeza, te espero no próximo vídeo. Tchau. Fica com Deus. Fica com Deus.